Música Ser humano quer ser Deus, inventa Deus com vários nomes Eu não acredito em Deus, inventado pelo homem Ser humano quer ser Deus, fabrica Deus com vários nomes Eu não acredito em Deus, fabricado pelo homem Ser humano quer ser Deus, e por isso inventa Deus Só pra ter servos de Deus, mas pra isso eu disse adeus Ser humano quer ser Deus, e por isso inventa Deus Só pra ter servos de Deus, mas pra isso eu disse adeus Existem pessoas que vendem crenças Digo para aquelas que compram cretos Haja ou não haja deuses, dos deuses, dos deuses Vós são servos Existem pessoas que vendem crenças Digo para aquelas que compram cretos Haja ou não haja deuses, dos deuses, dos deuses Vós são servos Ser humano quer ser Deus, inventa Deus com vários nomes Eu não acredito em Deus, inventado pelo homem Ser humano quer ser Deus, e por isso fabrica Deus Só pra ter servos de Deus, mas pra isso eu disse adeus Existem pessoas que vendem crenças Digo para aquelas que compram cretos Haja ou não haja deuses, dos deuses, dos deuses Vós são servos Existem pessoas que vendem crenças Digo para aquelas que compram cretos Haja ou não haja deuses, dos deuses, dos deuses Vós são servos Eles inventam deuses Eles inventam deuses Eles inventam cretos Dos deuses, dos deuses, nós somos servos Eles inventam deuses Eles inventam cretos Dos deuses, dos deuses, nós somos servos Eles inventam deuses Eles inventam cretos Eles inventam cretos Eles inventam cretos Dos deuses, dos deuses, nós somos servos Eles inventam deuses Eles inventam cretos Dos deuses, dos deuses, pois sois servos Eles inventam deuses, eles inventam credos Pois sois servos